A Associação Adolf Colpim Nacional Timor-Leste é membro da Assembleia FUN, onde remetem visão no Missão e Timor-Leste. A Associação Adolf Colpim Nacional Timor-Leste. A Associação Adolf Colpim Nacional Timor-Leste é membro da Assembleia FUN, onde remetem visão no Missão e Timor-Leste é membro da Associação Adolf Colpim Nacional Timor-Leste. A Associação Adolf Colpim Nacional Timor-Leste, A Associação Adolf Colpim Nacional Timor-Leste. A Associação Adolf Colpim Nacional Timor-Leste. A Associação Adolf sumir-leste. Seja só ter apartado para RTTL.